MÚSICA As alterações do técnico Dorival Júlio Sobe por ali o Everton e consegue afastar Marcos Paulo Domina na perna esquerda por ali o Patrick São Paulo tenta buscar o espaço Pablo Maia São Paulo vai girando essa bola Nesse segundo tempo, guardou lá dentro Do gol do goleiro Renan Vem o tricolor de novo Não acredite Em tudo que você vê Só aqui Inversão com a Marcos Paulo Ele vem pelo lado esquerdo Encontra por ali o Caleri Mão na coxa na parte de trás Pra sentir ali o que tava doendo E o soco por ali Rafael Tenta fazer ali a pressão São Paulo Marcos Paulo Ali pela esquerda na marcação do Everton Ginga por ali Marcos Paulo Encontra Rodrigo Nestor É ele quem vai botar a bola ali Na era do esporte Marcos Paulo na perna direita O esporte se mexer Mas é o São Paulo quem vem ali pela esquerda Marcos Paulo Vem trazendo o jogador São Paulino Marcos Paulo na batida Tira de cabeça Vem o São Paulo Gabi Neves pra Caleri Pode vir a batida Tem cruzamento Então ele ainda tá vindo Paulo trabalhava pelo lado direito Vem cruzamento Excelente pra São Paulo Então teremos aí 7 minutos De acréscimos Mais à frente Marcos Paulo O segundo foi dele No meio tem o Luciano Ainda Marcos Paulo Marcação I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do